O que você quer dizer é o meu nome? V-M-G-H V-M-G 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 Salta aí não Bravo hein Bravo hein Bago o meu Acta da pro V-M-Ga Eu queria agradecer V-M-G-H V-MSA V-MG V-M gata V-M-G Serra Ferra E Eu Riva V-Riva Vell means Oi, para a minha primeira performance, eu gostaria de perguntar, quem são as singles do vocês? Nós somos singles, é muito bom? É muito bom, é muito bom, é muito bom. Porque eu tenho uma primeira vez que eu fiz um single para fazer isso. Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Quem pode fazer isso? Essa é a minha primeira música, galera. Essa é a sua música, pelo Paranel.